A Alemanha vai introduzir novas medidas mais restritivas para combater o recrudescimento da pandemia de Covid-19. O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira pela chanceler Angela Merkel. O número de participantes em eventos privados será limitado a 15 em regiões que registrem mais de 35 casos novos por 100 mil habitantes em sete dias. Nessas regiões, o uso de máscara será obrigatório quando as pessoas estiverem próximas por um determinado período de tempo. Se forem ultrapassados 50 novos casos por 100 mil habitantes, regras mais severas serão impostas, como o fechamento de restaurantes às 23 horas. A Alemanha registrou 5 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas nesta quarta-feira.